Boa noite rapaziada, estou aqui na Come Backlond, dia 22, aqui nessa festa linda, maravilhosa. Estou aqui com o pessoal maravilhoso também, cantor ótimo e bebida gelada. Vamos ali dar uma conversada com a rapaziada, vem comigo com as nossas senhas. Falou o Telecom, o patrocinador, a noite é nossa. Agora a gente vai demorar com o pessoal, vem cá. Como é que é o nome do senhor? Qual que é o nome do senhor? Meu nome é Gil. Eu estou aqui com o Gil agora, vamos perguntar o que é que ele está achando da festa, se eu estou gostando, se a água está gelada, se eu estou na água hoje, vamos lá. O que é que o senhor está achando da festa? A festa está sensacional, meu querido. Está gostando da bebida, a água está gelada. Uai, até agora está começando a ficar esquentadinho, rapaz. Mas é assim mesmo, por causa que o povo vai pegando demais. O que é que o senhor está achando do show? Uai, até agora está top. Não dá pra melhorar, só não pode acabar. Não dá pra melhorar, só não pode acabar. Agora no brejo de roteiro, vamos alencar. Vem cá comigo, vem acompanhar mais que a gente. Vamos aqui para o outro lado, que aqui está lotado. Vamos aqui com esse rapaz bonito. Qual que é o nome do senhor? Gilvão. Eu estou aqui com o Gilvão agora, vamos perguntar a opinião dele sobre a Comeback e sobre a festa. O que é que o senhor está achando da festa? Muito bom, muito alegre, muito... Está gostando do cantor? Muito bom, cara. Está gostando dessa atração? Muito boa. Cerveja até gelada? Geladinha. É isso aí, é só a galera da Comeback e panzola. Vem cá. Agora a gente vai estar falando com as moças bonitas aqui da região. Vem cá. Vamos falar que essa moça aqui que é modelo... Qual que é o nome da senhora? Laila. Eu estou aqui com a Laila. O que é que a Laila está achando da festa? Muito boa. Adorado. As bebidas estão geladas? Geladíssima. Está gostando das atrações? Sim. O Lucas vai quanto mal. Está animado para a noite? Muito, muito feliz. Então vamos lá com a noite apenas pesando. Vem cá comigo. Foi beleza. Vem cá que a gente vai falar com o DJ agora. O senhor quer o DJ hoje? Ainda bem que tem um palco por DJ. DJ, o que o senhor tá achando do show sertanejo? Tá bom, tá bom. Gostou do ambiente? Tinha deslutado. Esperando meia hora de tocar. Gostou das agrações demais? Cheguei agora e tomei o sertanejo, mas tá destruindo. Já tomou alguma coisa? Nada. Na hora que o senhor tomar, o senhor vai ver que tem geladinho. Então fechou. Daqui a pouco tem um DJ aí, mais uma casa. Depois do jogador João Lucas. Chega aqui comigo. Fabiola Leão, meu câmera. A gente vai atrás do Igor Vence. Vem aqui comigo. Primeiro, a gente vai falar com a mãe do João Lucas. A senhora tem muito orgulho do seu filho? Muito, foi um presente maravilhoso de Deus. Tá gostando do show? Muito, muito, muito mesmo. A cerveja tá gelada? Muito gelada. Só modão, só modão, só João Lucas. Gostou do DJ mais cedo? Com certeza. Foi tudo top. A festa tá maravilhosa. É isso aí. Então vamos curtir a festa, rapaziada. Vem comigo. Brotando na minha casa, eu vou te dar um jabengal. Agora a gente vai atrás da rapaziada que grava o TikTok. Vem comigo, Fabiana. Como é que é o nome da senhora? Heloísa. Heloísa, tá gostando da festa? Muito. Tá curtindo? Tá gostando da festa? Eu tô. Cerveja tá gelada? Eu tô bebendo vodka. Cadê o TikTok? Lança o TikTok. Vem, vem. E a vodka? Tá ali dentro do balde, vodka geladinha. Já beijou hoje? Não, porque eu larguei recentemente. Então é assim que é bom. Mais tarde ela beija o pautão. Eu tô sofrendo, eu tô sofrendo. Dizendo ela que ela tá sofrendo. Mas assim é normal. Fim de relacionamento, é assim que é bom. Chuta o balde. E é isso aí. Vem comigo. Agora é o TikTok, aqui ó. Cadê o TikTok? Cadê o TikTok? Cadê o TikTok? Vira pra cá. Toma vacuva. Agora a gente vai lá no Igor Bessa. Vem comigo. Mas primeiro, a gente vai falar com o fotógrafo da festa. Eu tô aqui com o Gustavo fotógrafo. Que além de fotógrafo, é meu irmão. Tá gostando da festa? Tá gostando da festa, Gustavo? Oh, tô gostando demais da festa. A festa tá muito melhor que eu esperava. Clima tá agradável, tá fresquinho. O show tá ótimo. É isso aí. O que que é isso? Tá bebendo muita cerveja? Só acampado. Cervo do meu. Já bebejou na boca hoje? Não. Já dançou? Já dançou. Vai. E é assim que a gente segue na Comeback. Vem. Aqui ó. Aqui ó. Vem com nós aqui ó. Como é que é? É a famosa jogadinha. Agora a gente vai ali falar com o Igor Bessa. Vamos localizar aí lá. Cadê? Tá vendendo muita cerveja hoje, meu parceiro? Tá bem, tá bem. Como é que é o seu nome? Kawan. Kawan. Tá gostando da festa? Demais, mano. Top. Mesmo trabalhando. O senhor tá curtindo? Demais, véi. Aqui é... Então é isso aí. Cerveja tá gelada. Bem geladinha daquele jeito. Já falou com as paquitas? Ih, aí não, aí não. Ih. Esse aí tá fraco no movimento. Aqui ó. Já beijou na boca hoje? Duas vezes. Ah, esse homem é forte. Vem pra Goiatuba, que aqui é a terra das meias bonitas. Quer beijar na boca? Você vem pra cá. Tá gostando da festa? Mais ou menos. Por que, oi? Não, faltou mais mulher. Ah, tá gostando... Como é que é seu nome? Felipe. Felipe. Cerveja tá gelada? Como é que é? Cerveja tá gelada? Bebo só deste lado. Mas a cerveja tá gelada. O destilata gostou? Vem, não tem erro. Pode vir. Cerveja tá tudo gelado. Então fechou. Vamos ali falar com o Rogério da After Beer. Um dos patrocinadores. Rogério, vem cá. Eu tô aqui com os dois. Donos da festa. O patrocinador e o dono do ambiente. Eles que são os cancã. Aê! Eles que são os cancã. Esse aqui é o Rogério. Rogério, tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Tá gostando da festa? Demais. Perfeita. Beijou hoje? Oi? Já beijou hoje? Não, eu sou casado. Ah, ele tá casado, mas beijou a esposa. Igor, como é que tá a festa? Tá gostando? Top demais. Tem melhor não. Cerveja tá gelada? Já bebeu hoje? Geladinha. Show top pro João Lux. Ainda tem funk, hein? Vai dançar hoje no palco? Não, hoje eu tô tranquilo. Rogério, vai dançar no palco? Se precisar dançar, eu vou dançar. É isso. Porque aí da Guaraba Verde é só sucesso. É só night night, como diz o Kitinho. Rogério, festa linda, muito obrigado. Proceio pro Rogério. Agradeço muito vocês dois. É assim que a gente segue. É assim que a gente segue aqui na Comeback. Festa linda, maravilhosa. Quero agradecer a presença de cada um aqui hoje. Quero agradecer a After Beer, Rogério Santa Hora e todo mundo que tá presente hoje. Vamos ali agora falar com o Renato Viana, um dos DJs de hoje. Eu tô aqui com o Renato Viana, um dos principais DJs de hoje. Renato, gostou da festa? Demais. Muito boa. Achei que não ia ser boa igual tá sendo, mas eu me surpreendi. Mais uma vez aqui lotado e a vibe lá em cima. Quero agradecer a presença aqui do DJ Renato Viana, um DJ muito top, DJ fera. Quem beijou hoje, Renato? Não posso falar não. É isso aí. Aí eu complico o DJ. DJ, a cerveja tá gelada. Oi? A cerveja tá gelada. Demais. Eu tava até de luba, acabei de tirar agora. Só que tava gelada. É assim que o baile segue. É assim que a vida segue. É assim que a vida segue. É assim que a vida segue. Vai lá, vai lá, vai lá. É aqui ó. Quero mostrar ao pessoal aqui os caboclos feras de Goiatuba aqui ó. Bar. Mostra por favor eles. Mostra a organização do bar aqui. Olha aqui pra você ver. Vamos mostrar a organização lá por favor? Vamos trabalhar sempre assim com cerveja gelada. Preço acessível pra todos os clientes. Pode ter certeza disso. Dá uma mostrada no pessoal lá. Mostra o pessoal lá. Isso, é o pessoal que trabalha aqui na Comeback. Com parceria da After Beer também. Sempre organizado. Cerveja gelada com preço acessível. Opa, o pessoal lá em cima tá animado. Aqui é pra todo lado. Gente. Tô ficando um negócio hein. Olha esse menino entregando ali. Olha ali pra você ver. Olha ali pra você ver. Que trem mais organizado. Vai lá mostrar a limpeza lá. Cerveja gelada. Meu amigo hein. Meu amigo da Leão TV. Fala com ele. Meu amigo da TV Leão. E aí? Caboclo, o que você tá achando da nossa festa aí? Juntamente agora você sabe que eu tenho o distribuidor lá. O que você acha agora da organização do bar, de cerveja? Dos preços agora também que mudaram um pouco. Mudou bastante. E o que você acha? Mudou bastante. A variedade de cervejas. A facilidade de comprar. O bar ficou mais desocupado. Ficou excelente. A estrutura ficou topa. O que você quer? Cerveja gelada. Todo tempo geladinha branquinha. Mas parabéns. Obrigado. É isso aí. Ser cliente sempre satisfeito aqui. Tamo junto. Aí galera, eu vou chamar aqui o Gustavo. Cadê ele, o Gustavo? Gustavo, vem cá meu irmão. Boa noite. Agora vocês vão ficar comigo aqui na apresentação da Web TV Leão. Chama. Vamos começar por aqui ó. Boa noite. Qual que é seu nome? Boa noite, Eduardo. Tá gostando da festa? Bom viu. Só bom? Bom. Tá de unha alguma gatinha? Todas. Tão bom porque não é pra cá saindo. Tamo aqui com o Murilo. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. O que que o senhor tá achando da festa? O senhor que só frequenta as festas mais badaladas da cidade e da região. É o melhor dia da minha vida. É isso que eu tenho pra falar. Só isso? Só isso. Então tá bom então. Vamos continuar rodando aqui e vendo a celebridade de Goiatuba hoje. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Nós estamos ao vivo. Não. Tem que ser uma das duas. Oi? Tem que ser uma das duas. Tudo bem? Vai ser eu, mano. A próxima. Estava muito bem. Não sabe. Eu tô falando pra você não. Estava muito bem. A maior figura pública de Goiatuba. E aí, moleque? Boa noite. Boa noite, garoto. O que que o senhor tá achando da festa? Tá gostando muito? Ótimo, ótimo, ótimo. Excelente, maravilhosa. Fazer excelentes companhias. Ó o Marquinhos, ó o Marquinhos, ó o Marquinhos. Matheus, Marquinhos. Alô, bebê. Alô, uma boa noite pra Web TV Leão aqui em Goiatuba, Goiás. Aí. Senhor do estado de Goiás. Chama. Nós tamo com o Matheus. Alô, o que que tem eu? Matheus tá aqui prestigiando a festa. Mais uma. Porque não perde nenhuma da Comeback. Tô igual a você. Bola ou não vai? Chama. Chama o bebê. As meninas, boa noite. Ó o Parabéns pra você. Nós da Web TV Leão te desejamos um feliz aniversário, um próspero ano novo e um feliz Natal. Obrigado. Feliz Páscoa também. E que tem lugar melhor que comemorar o aniversário na sexta-feira do que em uma Comeback. É bom demais, bom demais. É o melhor lugar. É, é, é. Não tem jeito. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O que que vocês tão achando da festa? Tava muito cansado. Tava muito cansado. Tava muito cansado. Tava muito cansado. Dan Close. Aunch Fla withhold. Andps. Du Três. Descobrir mais as pessoas hoje. Pedro, ex, TV Leão. Fala, TV Leão. Fabiano é o cara. E Peita. Põe a mão na farda, não. Boa noite. Tudo bem? Diz demais da conta. Como é que é o seu nome? Meu nome é João. João? Brian, é Brian. Brian? É o Brian. É o Brian. Drogue é o Brian. O que você tá achando da festa? Massa demais. O que você tá achando dessa festa hoje? Aqui, ó. Esse é o João Vitor. O dançarino mais historial. O melhor da Guiatuba. O melhor da Guiatuba. Não tem jeito. Rapaz, Guiatuba é região. Não dá. O senhor que tá acostumado com festa de alto nível, o que o senhor tá achando dessa festa hoje? Não, essa festa será a melhor. Dancei demais já. Não, surreal. Inclusive, vou rebôar minha bebida. Aí, ó. A opa. Deixa comigo. Fala com nós. Nós estamos com o Iago, um dos donos da festa do Camps. Um dos maiores promotores de festa da região. Fala aí, Gustavo. O que o senhor tá achando da festa hoje? Opa, João Lucas. Tá vendo a apresentação maravilhosa aí. A noite só prometendo. Jota Expo aí. E a noite vai ser um espetáculo. Só prometendo. E a festa dos 500? Como é que vai ser? Cara, uma estrutura inédita. Coisa que a gente tá preparando aí, entendeu? Coisa que Guiatuba nunca viu. Então, se preparem que a festa dos 500 vai ser show. É nosso patrocinador oficial. Festa dos 500. Faz o fix. Olha aqui, ó. Churrascão, churrascão, olha. Ah, pera. Nós tamo aqui com a Jéssica de Rota e com o Zé Manuel do Churrascão. Boa noite. Boa noite, os fãs. O que vocês estão achando do evento? Vocês que estão acostumados a frequentar só lugar com muita gente, com pessoal de luz. Maravilhoso, sou muito fã dele. Esse é um cara sensacional. Muito top. O João Lucas, eu amo ele, coração. Nossa, super feito. João Lucas, eu te amo. Eu te amo, João Lucas. E hoje tem after na Jéssica? Tem, logicamente. Te ama. Nós tamo com o Breno, a Jota agora. Tudo bem, Breno? Boa noite. Ele é bobo, ele é bobo. Nós tamo com a Camila, o filho do Beto, vereador. Tudo bem. Eu também sou bem. E a festa, tá gostando? Tá ótimo, é maravilhoso. Tudo bem com o senhor? Oi? Tudo bem com o senhor? Claro, tudo bem. Gostando da festa? Oi? Gostando da festa? Tá gostando da festa? Demais, demais. Apaixonado? Demais, demais. Jantê Rodrigo! O empresário, o empresário chegou. Doutor Rodrigo, tudo bem com o senhor? E aí, Gustavo? Tudo bem com você? Também estou bem. Nós tamo aqui, mais uma noite, uma sexta-feira aqui na Comeback. Um show espetacular do João Lucas. O menino é diferente. O homem tá em casa. É diferente. Dia 28 de maio vai ser o maior evento em Goiartuba. A gravação do DVD dele. E na conta que é a presença de todo mundo, viu? Aí, ó. Convidando todos vocês que estão ao vivo aí. 28 de maio, gravação do DVD João Lucas. E você sabe que a prévia das músicas lá foi o cenário de milhões, né? Ah, chama. Web TV, transmissão oficial do evento. E você sabe que a gravação foi de milhões, né? O melhor cenário que possível. Aquelas coisas todas. Chama. Aqui, ó. Galera explodida! Nós tamo aqui com o Pedro Rabelo, o empresário e o patrocinador oficial do DVD do João Lucas. Boa noite. Boa noite. Tudo bem com o senhor? Tudo ótimo, amigo. O que o senhor tá achando do evento? Mais um show do João Lucas. Um evento maravilhoso, né? Como sempre. O João Vitor dando seu show maravilhoso. Isso aí. Isso aí, pô. E hoje tem Arthur na casa da Jéssica. Arthur aonde? Na casa da Jéssica. Chama. Vamos acompanhar o show, ele sim. Vamos aqui pro show, vem cá. Esse aí é o show do João Lucas. Mais um show estourado na região. Chama. Chama. Boa noite. Chama é o melhor. Nota, gente. E aí? Agora nós estamos aqui com o burguês, o Turanjo. Esperar o Fabiano virar pra cá. Tô, gente. Fica no mundo. É todo mundo. Estamos conturando. Melhor show do burguês. Jonathan. Maior empresário da região. E aí? É pra gente beber. E depois parar. Parará. Parará. E depois parar. E depois parar. O que que você precisa que responde? Vai chamar o Biba aqui com o Kaiser. Parará. E aí? Boa noite pra vocês, gente. Parará. 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 É isso aí. É o Kaiser. Esse é o Kaiser. Ô Jonas aí. Aqui tá tudo legal, tá tudo bem. Mas o After é lá na casa do Neguinho Agrônomo. Bora. Pode chamar todo mundo. Chama. Vira. 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 É mais um show na Comeback. Aí ó. Vamos de dose em dose agora. O jovens estão loucos. Chama. Tamo aqui com o Cadu Daldonto. Cadu Daldonto. Uma das pessoas mais influentes da odontologia Bora, eu vou mandar agora, agora, agora Vamos seguir, vamos seguir Vamos seguir Vai, 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 vai